O que se pede é uma explicação Por que é que o SUS, sendo democrático, sendo universal A população negra recebe o tratamento diferenciado É para que a gente possa entender 76% das mulheres gestantes, das mulheres negras Não cumprem sete consultas a menos durante o pré-natal As consultas requeridas pelo Ministério da Saúde como necessárias O SEDA trabalha com dados da Pesquisa Nacional de Saúde E a última foi em 2019 76% das mulheres negras grávidas fazem sete consultas a menos Daquilo que o Ministério determina como razoável Isso significa o seguinte Para cada mulher negras grávidas Apenas uma cumpre aquilo que o pré-natal exige Para continuar com essas disparidades Também nós podemos perceber o teste da orelhinha O teste do olhinho que os bebês fazem Aqueles bebês que não fazem esse teste Que é fundamental para identificar futuros problemas do indivíduo Os bebês negros deixam de fazer o dobro Se a gente perceber depois aqueles indicadores convencionais Que a pessoa faz ao longo da vida Como glicemia, pressão arterial, colesterol, mamografia A disparidade com os negros é, digamos, absoluta Então, o que significa isso? A pergunta formulada diz Por que é que o SUS, sendo universal, acontece dessa forma? O SUS é uma conquista e é um construto democrático Chama-se racismo institucional Racismo não é estrutural Racismo institucional é a incapacidade do setor público Atender a todos de forma econômica E se a gente perceber o que a gente chama de necropolítica Que é a decisão que se tem em relação Como algumas pessoas vão viver e como devem morrer Aqui nós temos um exemplo inteiro Desse conceito filosófico da necropolítica Nós temos bairros majoritariamente brancos Da classe média alta Onde a expectativa de vida em relação a bairros negros Chega a ser de 25 a 30 anos Então, isso é um escândalo O CEDRA trabalha sempre com indicadores oficiais E nós não conquistamos esses indicadores por curiosidade Todos eles vão na direção de induzir políticas públicas Esta minha afirmação antiga de que não é possível usar band-eite Para curar tratura exposta No que diz respeito à saúde, é literal Imagine alguém tratando tratura exposta com band-eite Nós temos a expectativa de que políticas públicas possam reverter isso Porque aqui nós estamos discutindo o que há de mais existencial Ou seja, o cidadão negro tem dificuldade durante a sua gestação Tão logo nasce e também ao longo da vida Este, reitero, é o exemplo inteiro da necropolítica sendo utilizada E a expectativa do CEDRA, centro de estudos e dados Para as desigualdades raciais A nossa expectativa é que esses dados induzam novas políticas Políticas que possam reverter esse estado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma